Thiago, o meu fluxo de cadência não está engajando o meu prospect, eu estou gerando pouco valor para ele, basicamente quase ninguém responde os meus e-mails de prospecção, o que eu devo fazer? Se você também está passando por esse problema, esse vídeo é para você. O que acontece? Você não sabe o que é fluxo de prospecção, você não sabe o que é fluxo de cadência. Cara, primeira coisa, assiste esse vídeo, está aqui embaixo, vou deixar aqui no primeiro comentário. Cara, vai lá dar uma olhada e depois você volta. O que acontece? A gente tem visto a prospecção outbound de ganhar visibilidade, ganhar volume, muita gente fazendo isso, mas eu vejo uns e-mails muito pobres, gerando pouquíssimo valor e pouco concentrado na necessidade do teu cliente. Cara, eu acho que um bom fluxo de prospecção, ele resolve duas coisas. Primeiro, ele cria curiosidade na ponta de quem está lendo e segundo, ele entrega valor. Então, além de você falar sobre necessidade, sobre problemas, sobre dores, mostrar que você fez o dever de casa, você pode incluir no teu fluxo de prospecção outbound conteúdos que potencializem o valor dele. Por exemplo, se você sabe que a dor da tua indústria é gerar mais leads, como por exemplo, você tem esse desafio agora. Agora, você pode incluir no meio do teu fluxo um e-mail apontando para um artigo ou para algum conteúdo que fala assim, olha, inclusive esse conteúdo aqui pode te ajudar caso seja o seu problema. Cara, existe uma lei chamada reciprocidade. Isso é um gatilho mental que toda vez que você ativa, você tende a ter mais ajuda na outra ponta. Isso é um rec muito, muito rico. A outra coisa é você contar para o cara uma coisa que ele ainda não saiba. Toda vez que você dá uma informação que a pessoa não sabe, existe uma tendência muito forte dessa pessoa te retribuir, te responder, te agradecer. Então, um excelente rec para a prospecção outbound é, por exemplo, você achar um link quebrado no site da pessoa, você achar uma vaga se você vende RH com erro de português, você achar alguma coisa de errado no perfil da pessoa dentro do LinkedIn. Então, se você voltar trazendo alguma coisa para a pessoa, você ativa o gatilho da reciprocidade. Existe uma chance dessa pessoa te responder. Outra coisa que te ajuda é você trabalhar com a antecipação e com a escassez. São outros dois gatilhos mentais que podem ser muito úteis dentro de um fluxo de prospecção. A escassez é você mostrar que existe pouco disso. A gente valoriza tudo que existe pouco. Então, por exemplo, olha, cara, eu estive analisando, eu percebi que você tem esse problema. Eu já ajudei uma empresa semelhante à sua e estamos tendo uma demanda muito grande, mas eu consigo cinco minutos essa semana para falar contigo. Pum, ativou a escassez. Caraca, o cara só tem cinco minutos. Se ele só tem cinco minutos, ele deve estar fazendo alguma coisa muito boa. Deixa eu tentar falar com esse cara. Pum, ativou a escassez. A outra coisa é a antecipação. Você já reparou que a tua série, que o teu filme, que a novela sempre acaba no melhor momento? E já antecipa um pouquinho do que vai acontecer no próximo, você fica assim, meu Deus, não acredito que vou ter que esperar até amanhã, que vou ter que esperar uma semana, vou ter que esperar um mês. Então, cara, a antecipação, ela trabalha com um gatilho muito engraçado, que é o gatilho da curiosidade. Você dá parte da informação e você deixa com que esse flow mental fique no loop ali perguntando, se perguntando, cara, o que esse cara tem para contar? O que esse cara tem para contar? Porque, cara, você entra na cabeça do teu prospect e ele vai falar assim, cara, eu preciso falar com essa pessoa. Então, toda vez que você ativa a antecipação, existe uma tendência muito forte de você criar uma curiosidade na alta pronta e potencializar a tua chance de resposta. O que isso quer dizer? Quer dizer, como é que você faz isso? Fala assim, então, Felipe, eu estive reparando que você hoje está com desafio em vendas querendo aumentar o seu faturamento. Cara, eu percebi uma coisa muito importante quando eu ajudei o seu concorrente XPTO. Inclusive, eu percebi que era algo que ele não sabia e que é algo que é pouco aplicado na tua indústria. Se você tiver cinco minutos, eu preciso te mostrar duas coisinhas que podem fazer a total diferença no teu volume de vendas. Pronto. Já pantei a dúvida. Ele está curioso. Cara, o que ele percebeu? O que pouca gente sabe? Pô, criamos um loop ali dentro que ele vai pensando. A chance dessa resposta acontecer é infinitamente maior. Fez sentido para você? Cara, melhora, por favor, o fluxo de cadência. Você não deixa o Outbound morrer, chega de meio frio, chega de meio vazio, sem saber realmente o que o cara quer, sem gerar valor e sem usar gatilhos mentais. Se esse conteúdo for útil para você, deixa seu comentário. Não está inscrito? Se inscreve no canal. Não está me seguindo? Marca para me seguir e... Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Obrigado.